Música Neste sábado a TVE transmite o Campeonato Gaúcho de Futsal da Série Ouro. A parceria com a Federação Gaúcha começa às 7h30 da noite. Em Venâncio Aires, a Sueva recebe a União Independente de Santa Maria no ginásio poliesportivo Parque do Chimarrão. A bola rola às 8h. Na última rodada do estadual, a União empatou em 3x3 com o time da Universidade Federal de Santa Maria no Clássico Regional. Os santamariense são treinados pelo técnico Henrique Fortes Braibante. Desde que assumiu o comando no final de maio, a equipe não sabe o que é perder. Entre Série Ouro e Cidadino de Futsal, a União teve 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O desafio agora é encarar o líder do grupo e fora de casa. A gente sabe que a equipe da Sueva é muito forte. É uma equipe que tem um ótimo treinador, um trabalho muito bem feito com o professor Guilherme. A gente sabe das potencialidades que tem, da força do escudo da equipe de Venâncio Aires. Então a gente vai se preparar sempre para esse confronto. A equipe do União é uma equipe que se entrega muito no jogo, uma equipe que tem um coletivo muito forte. A gente também está disputando a vaga pela primeira e segunda posição. Esse é o nosso objetivo para esse final do turno. Então a gente precisa jogar bem, a gente precisa ir atrás de pontos e sabe da dificuldade do confronto. Já a líder, a Sueva, venceu seu último jogo pela Série Ouro. Marcou 6x3 sobre a Associação Rosário de Esportes em Rosário do Sul. A equipe volta a quadra depois da derrota no meio da semana pela Liga Nacional. O clube foi goleado pelo Foz do Iguaçu por 5x0 lá no Paraná. Agora ocupa a décima colocação no torneio nacional. Aqui no estado, o time de Venâncio lidera o grupo A com 31 pontos, enquanto a União está em terceiro com 24. Na semana que vem, a Sueva vai disputar a Taça Brasil. A competição acontece de 5 a 11 de agosto, com partidas no ginásio Caldeirão do Galo, em Erechim. A estreia será no dia 6 contra o Constelação de Roraima. E o Campeonato Gaúcho você já sabe, todos os sábados vai poder acompanhar aqui na TV uma importante partida da rodada. E se não puder assistir a transmissão ao vivo, no domingo tem a reprise da partida a partir do meio-dia e meia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto